Uma vez você falou que era meu o seu amor, que ninguém mais vai separar você de mim. Agora você vem dizendo adeus, que foi que eu fiz pra que você me trate a mim. Todo amor que eu guardei, a você eu entreguei. Eu não mereço tanta dor, tanto sofrer. Agora você vem dizendo adeus. O meu pobre coração já não quer uma ilusão, já não suporta mais sofrer em gratidão. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate a mim. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate a mim. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate a mim. Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama. Acho bom pensar que pra ficar comigo Vai ter que mudar. E você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar de mim. É melhor pensar de pressa e escolher Antes do fim. Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser diferente Você tem que aprender a ser gente Ou mesmo é ser feliz e mais nada Nada Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom pensar Que pra ficar comigo Vai ter que mudar Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir que te quero estar fervendo Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo O meu coração é de um tamanho de um trem Por favor Por favor Pode vir que te quero estar fervendo 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 Por favor Pare agora, senhor juiz Pare agora, por favor Pare agora, senhor juiz Pare agora Senhor juiz, eu quero saber Sem este amor o que vou fazer Não faça isso, peço por favor Pois minha alegria, minha vida, já vou por favor Pare agora Senhor juiz Pare Esta é uma prova de fogo Você vai dizer Se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém, seu reinado Vai chegando ao fim Esta é uma prova de fogo Você vai dizer Se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém, seu reinado Vai chegando ao fim Quanto tempo eu esperava você Fingia que me amava Sorria e até cantava Fingindo Fingindo gostar de mim Esta é uma prova de fogo Você vai dizer Se gosta de mim Sei que você não é bobo Porém, seu reinado Vai chegando ao fim Porém, seu reinado Vai chegando ao fim Porém, seu reinado Vai chegando ao fim Fora o seu reinado Vai chegando ao ar Quisera ter A coragem de dizer Que é bem grande o meu amor Mas não sei o que acontece Minha voz desaparece Quando a teu lado estou Eu procuro ir disfarçando É sorrindo ou cantando Mas por dentro eu estou Chorando Nem mesmo o céu Que a todos Te faz sonhar Não consegue me inspirar Eu só sei que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Só por não saber falar E sozinha eu te chamo Bem baixinho Eu reclamo Que vontade de dizer Te amo Que vontade de dizer Que vontade de dizer Que vontade de dizer Te amo, te amo Nem mesmo o céu Que a todos faz sonhar Não consegue me inspirar Eu só sei que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Só por não saber falar E sozinha eu te chamo Bem baixinho, focando Que vontade de dizer Te amo Te amo Te amo Vou na capela rezar E agradecer a Deus Vou na capela rezar E agradecer a Deus Vou na capela rezar E agradecer a Deus Se o teu amor te deixou Não percas tempo em chorar Vai rezar na capela do amor Sou tão feliz hoje Meu coração ri Terminou enfim O meu sofrer Quem tanto adoro Voltou pra mim Nunca mais eu vou saber O que é chorar Vou na capela rezar Vou na capela rezar E agradecer a Deus Vou na capela rezar E agradecer a Deus Se o teu amor te deixou Não percas tempo em chorar Vai rezar na capela do amor Sinos tangendo Céu tão azul Felicidade Felicidade É o meu viver Quem tanto adoro Voltou pra mim Nunca mais eu vou saber O que é chorar Vou na capela rezar Meu bem Lollipop Eu hoje amanheci triste Alguém baixinho me disse Que já não gostas mais de mim Meu bem Lollipop Jamais, jamais me abandones Pois não suporto o martírio De viver longe de ti Te quero, eu te quero Com imenso ardor Não me tortures assim Preciso que tu saibas Que eu morrerei Se um dia te afastares de mim Meu bem Lollipop Tu és o meu amorzinho Se tu partires eu choro Se tu partires eu choro És tu quem mais eu adoro Meu doce único amor Te quero, eu te quero Com imenso ardor Não me tortures assim Preciso que tu partires eu choro És tu quem mais eu adoro Meu doce único amor Meu doce único amor Meu bem Lollipop Meu doce único amor Atenção, atenção Eu agora vou apresentar pra vocês A última canção que eu aprendi Mas calma Silêncio Já chegou, já chegou Novamente a bonança Todo mal já passou Já voltou a esperança Vamos dançar E namorar Sempre alegre ser E tendo assim a sorrir A vida tem mais sabor É o tempo do amor É o tempo do amor É feliz, bem feliz É quem amar de verdade Se viver com nós Sem rancor nem maldade Vamos cantar Vamos cantar Sem pensar Pensar Que o mundo é tão ruim Que tendo assim a sorrir A vida tem mais sabor É o tempo do amor É o tempo do amor Agora vocês É o tempo do amor O tempo do amor O tempo do amor O tempo do amor Procurei Procurei Um amor Que fosse só pra mim Um alguém Que só fosse meu Até o fim E agora Tô feliz E vou dizer porquê Meu amor Finalmente encontrei você Você é Você é Tudo aquilo que sempre sonhei O amor Que na vida Que na vida sempre desejei E agora Tô feliz e vou dizer porquê Meu amor Finalmente encontrei você Finalmente encontrei você Você é Tudo aquilo que sempre sonhei Você é O amor Que na vida sempre desejei Mas agora Mas agora Sou feliz e vou dizer porquê Meu amor Finalmente encontrei você Fica Finalmente encontrei você Finalmente encontrei você O Exército do Surf O Exército do Surf O Exército do Surf Nós somos jovens, jovens, jovens Somos o Exército do Surf Sempre a cantar, sempre a cantar Vamos deslizar, vamos deslizar E quem não souber, e quem não souber Eu vou ensinar Vou dizer porquê, vou dizer porquê Amo tanto o mar, amo tanto o mar Balançando assim, você junto a mim Vivo a cantar Nós somos jovens, jovens, jovens Somos o Exército do Surf O Exército do Surf Me apeguei com meu santinho Fiz um monte de oração Rezei muito, fiz novena, dezena, centena Mas de uma comunhão Me apeguei com meu santinho Intimistas assisti Pra voltar o meu benzinho Sozinho, tadinho Não pode resistir Todo mundo tem Seu amor, seu bem Só eu vivo triste Sem ninguém Se ele não voltar Sei que vou chorar Não sei o que será de mim Me apeguei com meu santinho Vou rezar com devoção Rezarei na quarta-feira Na quinta, na sexta Eu não me importo, não Todo mundo tem Seu amor, seu bem Só eu vivo triste Só eu vivo triste Sem ninguém Se ele não voltar Se ele não voltar Sei que vou chorar Não sei o que será de mim Me apeguei com meu santinho Vou rezar com devoção Rezarei na quarta-feira Na quinta, na sexta Eu não me importo, não Oh, não, não, não Me importo, não Não, não, não Me importo, não Eu já nem sei Se gosto de você Se gostei Se gostei Você me magoou Eu nem liguei E nem senti vontade Você não foi Você não foi Dizer adeus Só resta então Dizer adeus Sem medo de chorar Pois a saudade E nem senti vontade E nem senti vontade De chorar Meu coração Não sente mais nenhuma emoção Meus olhos já não veem compaixão Aquele seu jeitinho Aquele seu jeitinho de me olhar Foi assim Eu vi você passar por mim Foi assim E quando pra você eu olhei Logo me apaixonei Foi assim O que eu senti Não sei dizer Só sei Só sei Que pude então Compreender Que sem você Meu bem Não ia mais viver Mas foi tudo um sonho Foi tudo ilusão Porque não é meu Seu coração Alguém Alguém Roubou De mim Seu amor Me deixando Nesta solidão Foi assim E agora O que é Que eu vou fazer Pra que você Consiga entender Que sem você Você Me deixando Antes de me Eu não 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 Foi assim E agora o que é que eu vou fazer Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Não posso mais viver Não posso mais viver Sei que fiz você chorar Mas eu não vou mudar Meu modo de pensar Melhor seguir assim Sei que vou me arrepender Que eu mesma vou querer Voltar e ver você Mas é melhor assim Porque a gente cai no amor Sem perceber Que não se deve ter Amor demais Maltrata Amor demais Destrói a paz E faz Sofrerá-se Eu sei Que a noite vai trazer Tristeza Pra você Pra você Saudades Saudades De você Amor demais Amor demais Amor demais Maltrata Amor demais Burra demais Destrói Amor depois Quem duvido 하신 Maltrata съim O mal Y perdão Nem Mas eu não vouazar Não, amor, não pode ser Não podemos mais fingir Até quando vamos ter que esconder Nosso amor Eu não posso mais conter A vontade de dizer Não consigo disfarçar Meu amor Por você, meu bem Procure compreender Que nada Importa pra nós dois Nem se o mundo Não nos aceitar Depois Quantas vezes consegui Abafar a minha voz Qualquer dia eu vou gritar O que existe entre nós Saiba que você, meu bem Meu escândalo vai ser Quando o mundo inteiro Então nosso amor Conhecer Meu bem Não dá pra enganar Pois tudo Está no nosso olhar O escândalo vai ser Quando o mundo Conhecer o nosso amor Meu bem Procure compreender Que nada Importa pra nós dois Nem se o mundo Nem se o mundo Não nos aceitar Depois Quantas vezes consegui Abafar a minha voz Qualquer dia eu vou gritar O que existe entre nós Saiba que você, meu bem Meu escândalo vai ser Quando o mundo inteiro Então nosso amor Conhecer Conhecer Meu bem Não dá pra enganar Pois tudo Está no nosso olhar O escândalo vai ser Quando o mundo Conhecer o nosso amor 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 Na hora da raiva eu rasguei o verbo e falei de tudo Aquilo que sentia e o que eu não queria eu falei também Levantei da cama e vesti a roupa Não me conhecia, estava quase louca Fui até a porta e antes de sair Voltei com o pretexto de me despedir Na hora da raiva não pensei em nada Perdi a cabeça descontrolada Peguei minhas coisas, gritei vou-me embora Te disse umas tantas só pra te agredir Mas você me pegou com aquele seu jeito Me puxou com força, me apertou no peito E como acontece quando a gente ama Me esqueci da raiva e acabei na cama Você faz de mim o que bem quer Eu não me importo no que der Eu quero apenas seu amor Não importa o jeito que eu vivo Se sou isso ou sou aquilo Só sei que sou sua mulher Levantei da cama e vesti a roupa Não me conhecia, estava quase louca Fui até a porta e antes de sair Voltei com o pretexto de me despedir Na hora da raiva não pensei em nada Perdi a cabeça descontrolada Peguei minhas coisas, gritei vou-me embora Te disse umas tantas só pra te agredir Mas você me pegou com aquele seu jeito Me puxou com força, me apertou no peito E como acontece quando a gente ama Me esqueci da raiva e acabei na cama Você faz de mim o que bem quer Eu não me importo no que der Eu não me importo no que der Eu quero apenas seu amor Não importa o jeito que eu vivo Se sou isso ou sou aquilo Só sei que sou sua mulher Só sei que sou sua mulher Estrela 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 Quando eu vi você dormir Senti no rosto um pingo De lágrima rolar Comecei a chorar Meu bem, a coisa anda errada Eu não entendo nada Eu acho que você Quer me fazer sofrer Sempre a gente viveu bem Agora você vem Chegando tarde pra jantar Ande, diga o que se passa E não ache graça Comecei a desconfiar Ando sentindo a sua ausência Perdendo a paciência Mas eu não vou deixar Ninguém nos separar Meu bem, a coisa anda errada Não sei sofrer calada Você tem que dizer Eu sei o que fazer Você pode demorar De noite eu vou salgar A janta e você vai notar E eu ando percebendo Agora vá dizendo Que eu posso até lhe perdoar E eu ando percebendo Agora vá dizendo Que eu posso até lhe perdoar E eu ando percebendo Agora vá dizendo Que eu posso até lhe perdoar E eu ando percebendo Eu e eu ando percebendo Eu posso até lhe perdoar